Já falamos aqui que as repartições públicas estaduais e municipais estão fechadas porque hoje é ponto facultativo, né? Bom, e amanhã é 15 de novembro, Proclamação da República, um feriado nacional. A data vai mexer com o horário de funcionamento de estabelecimentos públicos e privados. Veja o que abre e o que fecha neste feriado prolongado. Terça-feira, 15 de novembro, é feriado de Proclamação da República. Mas antes do feriado, diversos estabelecimentos fecham na véspera com a emenda do feriadão prolongado em Três Lagoas. A Prefeitura e repartições estaduais decretaram o ponto facultativo hoje e, com isso, retornam somente na quarta-feira, dia 16. Não haverá expediente nas secretarias municipais, assim como nos departamentos de atendimento ao público, como nos centros de referência de assistência social, no PROCON, no Departamento de Tributação e de Trânsito. As unidades de saúde também ficam fechadas entre hoje e amanhã. Mas nem tudo estará fechado. O comércio funciona normalmente hoje. Os setores de urgência e emergência da saúde, como o SAMU e a UPA 24 horas, também não param. Pela Secretaria de Assistência Social, o atendimento no acolhimento POP permanece normal. As agências bancárias têm atendimento normal hoje, mas fecham amanhã. As contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no próximo dia útil, sem cobrança de juros ou de multas. E as agências dos Correios também abrem normalmente hoje, porém não funcionam no feriado. A coleta de lixo vai funcionar nos dois dias, tanto na segunda quanto na terça-feira feriado. Com o feriado prolongado, o horário especial de muitos estabelecimentos, comércio, bancos, agência dos Correios e instituições públicas. Com o feriadão, muitos treslagoenses também aproveitam e fazem planos. No feriadão eu vou descansar, colocar a pós-graduação em ordem e limpar a casa porque está precisando. Eu vou colocar a casa em ordem, organizar, organizar a tarefa das crianças e estudar. Nesse feriado eu vou curtir a minha filha, curtir a família um pouco e também colocar meus planejamentos em ordem, né? Porque eu sou professor, então, quanto a gente faz de planejamento, tem que ser tudo, tempo livre aí, colocar tudo em ordem. Tem que aproveitar os minutinhos. É, exatamente. Os três lagoenses que irão feriar hoje e amanhã podem aproveitar o Balneário Municipal, que vai estar aberto a partir das 8 horas da manhã, tanto hoje quanto nesta terça-feira. A entrada é gratuita. As quadras do ginásio Cacil da Acre Rocha e do Poliesportivo da Lagoa também estarão abertas. E hoje, a feira central tem funcionamento normal, como todas as segundas-feiras.